Bom dia, psicopatas do TikTok. Então, tem uma pessoa aqui que me segue, que é uma psicopata. Ontem eu fui na igreja, minha seguidora da igreja, falando, ai, você é uma pessoa louca, faz isso no seu rosto e tal, você é uma pessoa tão bonita, Deus te fez tão lindo. Eu queria lembrar pra essa pessoa que a gente tá vivo. A vida é um presente de Deus, mas a velhice é castigo. E isso é bíblico. Se você pegar lá no começo da Bíblia, tá escrito lá, ó. Então, em Gênesis. Então, assim, cabe a cada indivíduo fazer o que quiser devido ao livre arbítrio, certo? E se Deus me deu condições de estar fazendo, eu vou fazer. Ah, mas isso é contra a lei de Deus. Não. Não é, não. É... Ir contra a lei de Deus é usar o nome de Deus em benefício próprio, como algumas pessoas fazem, na igreja. Eu tenho 38 anos dentro de uma igreja e, nesse meio tempo, eu vi muito diabo na igreja. Mais diabo dentro da igreja do que fora. Porque fora a gente já tá acostumado ao mundo louco. Agora, dentro da igreja, é mais fácil identificar o que é espiritual, o que é carnal. E... Um recado pra senhora. Chegou meu peeling de TCA. Chegou meu peeling 3D. E chegou meu ácido retinóico. Isso aqui tudo é bênção de Deus. Né? Ah, eu vou tá fazendo meu... Meu pós-procedimento aqui. Passar meu creme. É... Meu anestésico. Que hoje eu bati um pouquinho de lado aqui. Deu ruim. Mas, de resto, tá ótimo. Valorize-se. A beleza vem de Deus. Isso aqui tudo um dia vai acabar. Mas, enquanto eu tiver dinheiro, condições pro meu TCA... Tô aí. TCA? É. Não. É TCA. A paz do Senhor. Te vejo no próximo culto. Hoje é... Na próxima...